Assim ó Senhor não compreendo porque fez isso por mim Derramou naquela cruz o seu sangue carmezim Amor incondicional igual ao seu não existe Quando eu peco contra ti Mesmo assim o Senhor insiste em querer me levantar Em querer me ajudar Pela graça somos salvos, outro igual a ti não há Que misericórdia é essa que não dá pra compreender Como um Deus tão poderoso pode tanto amar você Não dá, não dá, não dá, não tem como explicar Como aqueles que o matou Ele pôde perdoar se humanamente falando estamos Se humanamente falando é olho por olho e quente por dente Ser divino e carne humana vem fazer diferente Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem Meu Deus, que amor é esse? Quero chegar nessa fase Mas se o filho do homem se libertar Vocês não terão de mente Para recomeçar e fazer tudo diferente Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim É difícil compreender Logo eu cheio de pecado Escolhido por Jesus Que por nós foi crucificado Porque eu, logo eu No meio de tantos bilhões Escolhido por Jesus Rei dos reis dessas nações Mesmo com todos os pecados Jesus Cristo me encontrou Imundo, pervertido Pouco a pouco ele mudou Está mudando a minha vida Moldando o meu coração E aqueles que aceitarem Ele jamais abre mão Ele liberta das drogas Prostituição e até bebida Só ele é o caminho A verdade e a vida É preciso nos libertar do mundo Que tanto nos seduz Ser nova criatura E aceitar Jesus Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Faça morada em mim Quero viver para ti Me entregar para ti Eu quero me esvaziar Brendan Bede É Meu Deus do céu Já meteu um Gabriel prestador Ele gosta, ele gosta Canta o Pois que era um cachimbo e uma pedra O menino acendeu E lá se faz sua inocência A delinquência agora o dominou Amigo, eu não acreditei Ao te ver assim Você é só mais um dos muitos Que morrem em vão Pensando em ser ladrão Com tiro no coração Volta Lembra da nossa infância Lembra de Deus O pacto sagrado que você e eu Joramos Só amar Nosso Deus Nosso Deus Mas o tempo não passa Menino, não pensa no amigo Que cresceu E se esqueceu de Deus Ele já não pensa Ele não sorriu Não no caminho triste Pelo amor de Deus Se falarmos de Deus Que não deve ser esquecido A verdade, o motivo, a razão Pelo qual estamos vivos Não vire, não dê as costas Não baixe a sua cabeça Agindo dessa forma Mostrará sua fraqueza O dominado Viciado Escravo das drogas Entrou de embalo Vacilou Pensando que era moda Talvez um dia tenha sido Hoje obsessão O maluco viajando Aquela overdose Até estourar a veia do seu coração Procuro uma solução Eu quero é sobreviver Eu também quero queimar uma timba Cheirar uma coca Eu não consigo me conter Se lembra quando ele dizia Cuida da sua vida E vê se deixa a minha Vida Vida é esse irmão É o Jesus que tá Irmã Se liga na direita Então mesmo Mano, tem muita coisa Pra você fazer na sua vida Meu parceiro Tira esse óculos aí, vai Dois óculos Dois óculos Dois óculos Dois óculos Dois óculos